Um mundo a mansidão Terá que começar Dentro da pele com o pé no chão E transformar a realidade em sonho E conhecer o seu real tamanho E prosseguir em busca do seu sol Que quem nasceu da luz Não tem medo do escuro Fazer o céu no próprio coração Saber perder, saber pedir perdão E conhecer a música do amor E seja como for Olhar além dos muros E descobrir o dom de ser humano E se abrir, crescer com os desenganos Querer a paz é mais do que dizer É mais que parecer A paz não é um futuro É um jeito de ser 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 E conhecer a música do amor E seja como for Olhar além dos muros E descobrir o dom de ser humano E se abrir, crescer com os desenganos Querer a paz é mais do que dizer É mais que parecer A paz não é um futuro É um jeito de ser Olá, boa noite Vocês me escutam bem? Aqui estou eu para a nossa live especial Show da Paz Surubim 2021 Para quem não sabe, Surubim é uma pequena cidade No Nordeste do Brasil, lá em Pernambuco A cerca de 100 quilômetros de Recife E Surubim Manteve acesa a chama do Show da Paz Durante a pandemia Mesmo antes da pandemia Em Surubim estão meus grandes amigos Irmãos do coração Gustavo e Igor Sem os quais não existiriam as minhas lives Porque eles é que me estimularam Jamais vou esquecer Que tudo começou Com um abraço amigo desses dois Então, boa noite a vocês Obrigado Obrigado E agora? Agora tem som? Também não, né? Que coisa! Som, nessa câmera tem som É o YouTube O que será que está acontecendo? É algum problema na transmissão Vamos lá Alô Está me ouvindo agora Ele vem e vai, né? Sem som novamente Nessa câmera está com som ou sem som? Aqui tem que esperar 20 segundos Aqui tem som Né? O que está acontecendo? Vamos ver Quando a gente vem para Voltou, né? Aí Ah, está aqui Voltou! Agora sim Agora tem som Já descobri o que era Gente Já descobri Já descobri Pronto Agora tem som Então Boa noite de novo É bom Porque o povo foi chegando Boa noite Boa noite pessoal de Surubim Boa noite pessoal de todo o Brasil Boa noite ao clube Amores Raros Boa noite aos nossos parceiros Vocês estão vendo aqui embaixo? Aqui são todos os parceiros Que permitem que o pessoal de Surubim Possa se articular Para realizar o trabalho Trabalho a transmissão aqui comigo E o trabalho lá em Surubim Vocês sabem que em Surubim Nós temos uma unidade do Show da Paz A gente tem o Show da Paz Rio 2021 Presencial E o Show da Paz Surubim por live O que estava acontecendo É que o som Tinha desligado Num dos canais Mas agora está tudo funcionando Agora está tudo certinho Tem som em todas as câmeras Tem som nesta câmera Tem som nesta câmera Aqui o piano Tem som aqui nesta câmera Tem som nesta câmera Tudo certinho Ok novamente É bom, né? Aí deu tempo do povo chegar Coisa boa Então vamos lá Eu começo cantando Uma canção Que faz parte do Show da Paz Rio O nome dessa canção É a Força das Estrelas É uma canção Que na verdade é uma prece Um desejo de luz A gente começa Esse Show da Paz online Live Para Surubim E para o resto do Brasil E do mundo Com a Força das Estrelas Na minha emoção Encontrarei A Força das Estrelas E em minha oração Eu pedirei Pra nunca mais perdê-la Sinto além do mar No céu sem fim Qual uma luz Uma chama E ouço alguém cantar Dentro de mim Me dizendo Ana Eu vi você chorar E quis te dizer Ninguém está sozinho Já quis me entregar Quis me perder Mas encontrei Meu caminho Vem Me dê a mão Já não existe A solidão Há somente um coração Nossa voz Numa só Canção Vem Iluminar o povo Vem deixar o sinal De amor Por aí Vem Mam Vem Vem P stood Eu vi você chorar e quis lhe dizer Ninguém está sozinho Já quis me entregar, quis me perder Mas encontrei meu caminho Vem, me dê a mão Já não existe a solidão Há somente um coração Nossa voz numa só canção Vem iluminar o porvir Vem deixar um sinal de amor por aí Há somente um coração Nossa voz numa só canção Vem iluminar o porvir Vem deixar um sinal de amor por aí A força das estrelas Então eu começo esse nosso encontro Essa nossa live especial de hoje Show da Paz Urubim 2021 Desejando a força das estrelas Desejando que Deus ilumine o coração de cada um Cada um com seu Deus Com sua fé Com sua luz interior Eu sempre termino E hoje eu começo dizendo Namastê Deus dentro de mim Saúda Deus dentro de você Bom, eu preparei Umas coisas muito legais hoje Tenho muitas surpresas para vocês E preparei também canções Importantes Para a gente celebrar Para a gente viver Aqui E uma delas É uma canção de gratidão Vocês estão vendo aqui embaixo A listinha aqui, ó A listinha dos parceiros Que permitem que o trabalho do Show da Paz Aconteça lá em Surubim E que essa live seja transmitida hoje para vocês Minha gratidão ao Igor Minha gratidão ao Gustavo de Surubim E a toda a equipe Todas as pessoas lá de Surubim Que estão vibrando E que permitem que o trabalho do Show da Paz Continue em 2022 Eu quero o Show da Paz em Surubim Com as crianças Com o público Com o palco Para a gente manter essa chama acesa Então é um momento de gratidão Tem pessoas Que reclamam de tudo E não agradecem por nada Aqui entre nós Eu sei que existem desafios Especialmente nos dois últimos anos Os desafios foram imensos Mas também a gente tem muito a agradecer Agradecer pelas pessoas que amamos E que continuam conosco Pelas pessoas que partiram Mas que cumpriram sua missão Nesse mundo Como a minha mãezinha Que aos 99 anos Em 14 de março de 2020 Partiu para o infinito A gente aprendeu muita coisa Durante esse período A gente aprendeu principalmente Que o maior tesouro da vida É o amor São os amigos A família As pessoas queridas Eu lembro de um depoimento muito forte De alguém que dizia Tem muita gente reclamando Que está perdendo dinheiro Na pandemia Que estão fechando seus negócios E eu queria muito Que meu pai e meu irmão Estivessem aqui reclamando Que fecharam seus negócios Porque é verdade Meu pai e meu irmão Morreram Saíram da vida Se a gente souber olhar Sempre vai ter o que agradecer Mesmo a gratidão Por aquilo que nos desafiou Para a gente crescer Para a gente perceber O que tem realmente valor Então eu canto para vocês Gratidão Pelo sol Que alimenta a minha alma A meu querer Pelo chão Com seus frutos Seus caminhos Seu prazer Pelo olhar Das pessoas que passaram E passarão Por estar Por sentir Por habitar Um coração Pelo céu Que convida Pra ser livre Pra cantar Pra sonhar Por cada momento Por toda beleza Pela singeleza Da flor Ao vento Pelo ar Pela terra Pelo verde Pelo azul Pela água Pelo norte Pelo agreste Pelo sul Pelo sul Pelos dias Que se foram Pelos dias Que se vão E se irão Pelos filhos Pelos pais Pelos amores Os irmãos Eu cresci Finalmente E me aceito Como sou Como sã O que mais me importa É dividir carinho O queijo O vinho O pão E a mão E assim Feito o encanto Da criança Ao ver o mar Perdoar Quem me fere Ainda não sabe O que é amar E em mim Hei de semear Sementes de canção Ser leal E ser forte Ser valente E ser bom E lutar Pra que o amor Cure a ferida Vença o mal Afinal Sou maior Que a estrada Sou a ave alada Esperando a vida Chamar Pra voar Por o iô E lutar Pra que o amor Cure a ferida Vença o mal Afinal Sou maior Que a estrada Sou a ave alada Esperando a vida Chamar Pra voar Aproveite para agradecer Nesse momento Aí na sua casa Por todas as coisas boas Que permanecem E pela sabedoria Pelo crescimento interior Que os desafios da vida Nos trazem Meu filho Francisco Me falou uma coisa Faz, sei lá Alguns meses Que me marcou muito Eu estava falando Da dificuldade cultural Do país De como As coisas Não caminham Estava falando Do despeito De algumas pessoas Da inveja Ou suposta Inveja de outras E como isso vai Virando obstáculo No caminho da gente Ele olhou pra mim E disse assim Você não acha Que está na hora De parar De reclamar E de pôr a culpa No mundo Aquilo foi Com uma luz Acendendo Dentro da minha Dentro da minha mente Do meu coração Parar de reclamar Parar de pôr a culpa No mundo Todo mundo Enfrenta obstáculos Mas tem obstáculos Que a gente mesmo É que cria Tem que descobrir O que tem aqui dentro Que em 2022 Pode fazer da gente Uma pessoa nova Os obstáculos Não vão continuar aparecendo Mas Eles serão fruto Da hostilidade Da dificuldade De viver num planeta E numa sociedade Como a sociedade humana Já não serão Causados Pela nossa Vitimização Então é preciso Ter uma postura De alegria De otimismo É preciso Ser amigo do tempo 2021 Foi o ano De muitas realizações Para mim E para vocês E eu hoje Quero compartilhar Algumas delas Uma É o programa Canções do Brasil Que em 2022 Vai pintar Por aí Em algum canal Importante De TV a cabo E eu cantei No programa No piloto Programa de estreia Uma canção Que eu gosto demais Acompanhada exatamente Por meu filho Francisco E pelo Gabriel E pelo Rodrigo Que agora são a minha banda O Gabriel Rodrigo O Gabriel do Contrabaixo O Rodrigo da Bateria Vão para o Rio de Janeiro Fazer o show da paz Comigo Eu quero mostrar para vocês Então Cantar para vocês Na verdade eu já cantei Foi gravado isso Mas para vocês conhecerem Como vai ser bonito O programa de TV Chama-se Canções do Brasil E você vai ficar agora Com Resposta ao tempo Olha como ficou legal Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Para ter Argumento E fico sem jeito Calado Ele ri Ele zomba Do quanto eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recorda um amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores Terminam no escuro sozinho Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se rói com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Resposta ao tempo Está ficando bonito Esse programa de televisão Canções do Brasil Então Na live de hoje Vão acontecer coisas diferentes Eu vou largar vídeos Vai ter surpresas E claro Que eu vou cantar pra vocês Então o que eu estava dizendo É que tem gente Que reclama demais E põe a culpa No mundo Isso acontece Com todos nós É daí que surgiu A ideia Do diabo Do demônio De que tem alguém Atrapalhando o nosso caminho Repito A gente vive num planeta hostil Tem chuva Tem tempestade Tem vento Tem poeira Tem buraco Tem bichos Tem vírus Tem pessoas E pessoas Elas são livres Pra fazer o que querem E às vezes Elas fazem o que querem E o que elas querem Não é o que a gente quer E não é o bom Nem pra elas Nem pra gente Nós enfrentaremos Esses desafios A pergunta é E as coisas boas Você não celebra Tenho falado Sobre o show da paz Que a população carcerária Do Brasil É de 738 mil pessoas Significa que tem 738 mil pessoas presas Digamos que tenha Mais 700 mil Que mereciam Estar presas Aí já Um milhão e meio De pessoas E digamos que tenha 500 mil Que a gente nem imagina Que mereciam Estar presas Aí a gente chegaria A 2 milhões de pessoas E muita gente Porém Isso corresponde A menos De 1% Da população brasileira Significa que 99% De nós Queremos trabalhar Produzir Tocar nossa vida Em paz E ver nossos filhos Crescer Saudáveis Queremos Simplesmente Viver a vida Com a nossa fé Com os nossos sonhos Então não se iluda O mundo tem problemas Mas O mundo é Também A vida também é E pode ser Incrível O que você tem De se perguntar É O que você tem Aprendido Com a vida O que é que Estar vivo Te ensinou Até agora Porque as pessoas Pacíficas São pessoas Que se perguntam O que é que eu tenho A aprender com isso Eu fiz uma canção Que gosto demais Faz parte do meu Acho que é o mais recente O álbum O Como é que chama mesmo É Você me faz tão bem É o nome do álbum Meu 65º álbum Só durante a pandemia Eu gravei 7 álbuns Escrevi 2 livros E fiz mais de 160 lives Tudo graças a vocês Tudo porque Tem pessoas Como vocês Que são do bem Que são da paz Que querem o amor Então eu canto Para vocês agora Rio da vida Rio da vida Não é de rir Não Mas pode ser também A pergunta é O que você tem Aprendido Aprendi que importa Que eu me importe Que quem amo Às vezes Me machuca Que a vida é bem maior Que a morte Que num segundo Apenas Tudo muda Que o amor Não teme A distância Que um instante Salva uma existência Que o tempo Acorda Quem se engana Tesouro mesmo É amar A quem te ama O mar do mundo O mar do tempo Sei que navego Em tuas ondas Ao sabor Do vento Rio da vida Rio Das horas Que me carrega Vê se leva Ilusão Embora Aprendi Aprendi Que o irmão Pode ser um amigo Que o amigo É um irmão Da alma Que levarei Aonde eu for Comigo A minha ira Ou dor O meu temor Ou calma Que toda História Tem três lados O céu O meu E o lado Da verdade Que quem ama Também tem Os seus pecados Mas só um grande Amor Deixa a saudade Mar do mundo Mar do tempo Sei que navego Em tuas ondas Ao sabor Do vento Rio da vida Rio Das horas Que me carrega Vê se leva Ilusão Embora Aprendi Que posso ir Mais longe Mas não Devo deixar Que alguém Descida A minha estrada Que o sol Dentro de mim É o meu Horizonte Que o que às vezes Cura É uma Gargalhada Que as pessoas São O que conseguem Que meus erros E acertos Sempre me perseguem Que a esse mundo Ninguém vem À toa E é mais leve O coração De quem Perdoa Mar do mundo Mar do tempo Sei que navego Em tuas ondas Ao sabor Do vento Rio da vida Rio Rio Das horas Que me carrega Vê se leva Ilusão Embora Que me carrega Vê se leva Ilusão Embora Coisa boa A gente celebrando A paz Juntos aqui Eu de Curitiba E você das várias partes Do Brasil Graças Ao povo De Surubim Obrigado Vocês Saudade De vocês Saudade De abraçar Cada um Em especial Meu querido Irmão Igor Meu querido Meu amado Amigo Irmão Gustavo Sem a ajuda Desses dois Não existiria Plínio Oliveira Nas lives Nas redes sociais Viram como é importante Como uma pessoa Duas pessoas Tocam o destino De outra Que toca o destino De outra O bem que a gente faz Ele reverbera Quem atira lama É o primeiro A sujar as mãos Quem entrega flores É o primeiro A sentir o perfume Agora nós vamos ter Uma participação Especial Aqui A live de hoje Está toda diferente Com vídeos Com convidados Com homenagens Como você verá Daqui a pouco Tudo para a gente Celebrar a paz Porque a paz Ela é Uma forma De lidar Com as coisas Paz não é uma coisa Que você um dia Alcança Um dia você chega Paz é uma sabedoria É um jeito De lidar Com a vida Com as pessoas Com o outro E esse jeito É pautado Na não violência A ideia De hipótese nenhuma Prejudicar Maguar Ferir Machucar Propositalmente Quem quer que seja Então agora A gente vai receber E eu peço Seu carinho Para ela A nossa Querida Valda Sedícias A Valda A Valda Preparou um vídeo Especial Para a gente E eu trago Agora esse vídeo Para vocês Curtam Valda É com você Olá pessoal Que alegria Estar com vocês Quero agradecer A Plinio Oliveira Pelo carinho Do convite A todos envolvidos Nesse movimento Maravilhoso Já faz parte De nossas vidas Do nosso calendário Vibremos amor Vibremos a paz Para que o nosso planeta O nosso país Seja sempre Harmonia União E alegria Paz pela paz Dedico com muito carinho A todos vocês Vamos cantar juntos A paz do mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza Sou feliz Se faço bem Ao meu irmão Tenho a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pelas florestas Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz E a liberdade Paz pela paz Pela beleza De te amar A paz do mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza Sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tenho a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pelas florestas Paz pela coragem De mudar Paz pela paz Paz pela justiça Paz pela paz E a liberdade Paz pela beleza De te amar A paz do mundo Começa em mim Começa em nós Vibremos amor Vibremos a paz Vamos abrir a porta Para o mundo novo Esperança A paz Para todos nós Vem que é difícil Viver sem você Por aqui Jesus Vem colorir nosso mundo Vem me fazer feliz Traz teu amor Que é tão forte De muita beleza Jesus Meu coração Não consegue Viver na incerteza Abra a porta E deixe entrar Essa paz Que faz o amor Imenso 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 Abra a porta E deixe entrar Essa paz Que faz o amor Imenso 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 Abra a porta Em ramar essa terra Vamos deixar essa paz Enraizar todo mundo Vamos deixar a beleza Invadir nossos corações Se transformar em corrente Em busca de soluções Abre a porta e deixe entrar Essa paz que faz o amor Imenso, imenso Abre a porta e deixe entrar Essa paz que faz o amor Imenso, imenso Imenso Que maravilha é viver Viver vale muito a pena Vamos todos nessa união Vibrar sempre Alegria, amor Vejo no jardim A flor nascer Num dia azul Penso em você Então digo pra mim Maravilha Viver Onde nasce a luz Se escurecer E a noite cair O sol vai nascer Então digo pra mim Então digo pra mim Maravilha viver Por trás do arco-íris Por trás do arco-íris Por certo existe a paz Com todas as pessoas Com todas as pessoas Que a vida leva e traz Eu sinto a emoção Da dor e do prazer Porque o meu coração Está com você O mundo vai seguir Tempo correr 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 Que maravilha Cheiro no coração Deus abençoe a todos Muita luz Muita paz Valda Sedícias Valda Sedícias Que coisa querida Valdinha Bom te ouvir cantando Obrigado por ter enviado Esse material pra gente Você viu como o povo gostou Porque enquanto a Valda Cantava Eu consegui passar os olhos Aqui Nos depoimentos Das pessoas no chat Muito bom Que energia boa E esse coração Que delícia Eu vi Valda cantando Coração Vocês sabem que Eu estou comprometido Com Valda Vou explicar É porque Antes da pandemia Eu ia fazer a produção De quatro músicas Pra Valda Pra encontrar um repertório Bom pra ela Além dessas coisas lindas Que ela já canta E produzir Em grande estilo Mas aí veio a pandemia E a gente teve que adiar Mas Valdinha Você não pede por esperar Daqui a pouco A gente está junto Eu vou aí pra Pernambuco Pra gente fazer o trabalho E teremos Uma produção Linda Pra você Que é uma pessoa Linda Obrigado Por ter trazido Essa mensagem Eu gosto muito De você Valda Você realmente Tem luz E luz É tudo Que a gente Precisa E a maior luz Da vida Gente É o amor Eu vou cantar Agora pra vocês Uma canção Que eu adoro Porque A gente precisa Celebrar o bem-querer Celebrar As pessoas Importantes Do nosso viver Sejam os filhos A mulher amada O homem amado Seja Um parente Um amigo Um cachorro E eu gosto muito Do refrão Dessa música Ela se chama Amor Eu adoro Amor Amor Vem se mostrar, vem me convencer Traz seus bons olhos pra eu ver Vem me buscar, vem me seduzir Que estou pronto pra ir Vem me encantar, me tirar dos confins Fazer festa pra mim Vem coração acender meus balões Minhas paixões Vem afastar as assombrações Arejar meus porões Vem acalmar os meus vendavais Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Peace Peace Vem afastar Vem afastar as assombrações Arejar meus porões Vem acalmar os meus vendavais Meus temores, meus ais Vem me faz Cada mês Já é mais Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Há mais Até há Um Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar Pra ser feliz, cantar Como a gente sempre quis É preciso ter fé Fé no amanhã Fé no hoje É preciso olhar pro passado Com a gratidão daquilo que aconteceu Daquilo que já foi Quando o meu filho Foi fazer agora recentemente Uma viagem pra ir pro exterior E ele me olha nos olhos e diz Eu não pretendo voltar Eu quero ficar no exterior Pra fazer minha carreira Foi linda a despedida Porque na hora em que ele foi embarcar No avião Eu estava com a mãe dele Que é minha ex-mulher E a gente se abraçou Emocionado Ele me olhou nos olhos e disse Missão cumprida A gente precisa entender Os ciclos da vida Pra ter paz no coração Paz no espírito A gente precisa aceitar as coisas boas Eu aprendi com a doutora Suzana Barreto Que pra ser feliz Não precisa muito Doutora Suzana Eu conheci Agora durante a pandemia Ela estava sob cuidados paliativos Porque o câncer Que a agredia Não tinha como reverter Não tinha como remir Não havia tratamento mais Então ela decidiu ser feliz Ser feliz como sempre foi E fez um vídeo Chamado Receita de Felicidade Em que ela disse Pra ser feliz Você precisa ter gratidão no coração Precisa ter amigos Precisa fazer coisas que você gosta Precisa amar alguém Inspirado em Suzana Barreto Eu fiz um vídeo Chamado Receita de Felicidade Que eu quero mostrar agora pra vocês Pra ser feliz A doutora Suzana tem razão Não precisa muito Receita de Felicidade Pegue um pouquinho de mel Pegue uma gota de sol Uma porção de Drummond De pessoa Põe no coração E deixe crescer Deixe curar Uma pitada de sal E vá brincar no quintal Junte um pedaço de chuva De estrada De pé no chão De pé no chão Deixe viver Deixe durar Misture tudo com delicadeza Segure a mão Do seu amor Chame os amigos Chame os amigos Estenda a mesa Reparta o pão Sem pudor Uma colher de canção De risos De risos Põe ao montão Beijo de filho Acrescente a gosto Não deixe passar Não deixe secar Não deixe acabar E se puder perdoar E se puder perdoar E se puder se doar Olhe pro céu Agradeça a vida Age-te bem E seja feliz Com quem lhe quer bem Misture tudo com delicadeza Segure a mão Do seu amor Chame os amigos Estenda a mesa Reparta o pão Sem pudor E se puder Perdoar Perdoar E se puder Se doar Olhe pro céu Agradeça a vida Age-te bem E seja feliz Com quem lhe quer bem Agradeça a vida Agradeça a vida A doutora Suzana Barreto A doutora Suzana Barreto A trago sempre comigo no coração Eu combinei com um amigo em comum aqui de Curitiba Que iria visitá-la E ela disse Venha, venha E eu disse Semana que vem Quando eu me preparava para ir Esse amigo Esse amigo manda uma mensagem Dizendo Suzana Acaba de partir da vida E ela se foi Mas deixou No meu coração E no coração de todas as pessoas Essa mensagem Sublime Ser feliz Não é tão difícil Tem que parar de complicar Meu filho Tem que tirar esse rancor da alma Tem que parar de Olhar para a sombra E tem que jogar luz em tudo Claro que Ser feliz Não é ter uma vida sem problemas Porque isso não existe Ser feliz é ter inclusive Habilidade para lidar com os problemas Encontrar o caminho A solução Neste ano de 2021 Muitas pessoas Não conseguiram superar As dificuldades Da doença Do Covid E acabaram partindo Nós vamos fazer agora Uma homenagem As pessoas aí de Surubim Ligadas As crianças E ligadas A comunidade Do Show da Paz Surubim Que partiram Eu quero dizer o nome delas Para que elas sejam sempre lembradas Dizem os mexicanos Que enquanto alguém lembrar de nós Nós continuaremos vivos Angelita Maria Lima da Silva Carlos Leão O Gordo Mari Silva José Nivaldo Charles Adriano Pereira Serquinho Josias José de Lima João Mário de Lima José Ferreira Marinho Filho São algumas poucas pessoas Para a gente fazer essa homenagem Mas na verdade É uma homenagem Que se estende a todos Os centenas de milhares De brasileiros Que partiram Levados pela doença Que cumpriram sua missão No mundo Assim a gente espera Para essa homenagem Eu preparei uma canção Chamada Estrada para o Céu É uma canção inédita Eu ainda não gravei Mas já cantei aqui Nas minhas lives Então A gente vai acompanhando A imagem das pessoas Enquanto Eu vou cantando Trago Nos meus olhos Um sentimento Um lamento De adeus Segue Teu caminho Tenha força Tenha graça O universo é teu Estrelas vão te guiar Meu canto vai te proteger Tua luz vai te clarear E o meu coração vai dizer Longa estrada Caminhada Infinito Jogo do viver Agora voa Não olhe pra trás A gente nasceu Pra acender Nunca o amor é demais Nunca pensei te perder Impossível Impossível Indizível Inesquecível Onde estiver Eu estou Com você Estrelas vão te guiar Meu canto vai te proteger Tua luz vai te clarear E o teu coração vai dizer E o teu coração vai dizer Longa estrada Caminhada 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 Infinito O jogo Do viver Agora voa Não olhe pra trás A gente nasceu A gente nasceu pra acender Nunca o amor é demais Nunca pensei te perder Impossível Indizível Inesquecível Inesquecível Onde estiver Eu estou com você Segue Segue teu caminho Tenha força Tenha força Tenha graça Tenha graça Ninguém te esqueceu Estrelas 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 vão te guiar Meu canto vai te proteger Tua luz vai te clarear E o teu coração vai dizer Longa estrada Longa estrada Caminhada Caminhada Infinito O jogo Do viver Agora voa Não olhe pra trás A gente nasceu pra acender Nunca o amor é demais Nunca pensei te perder Impossível Indizível Indizível Inesquecível Onde estiver Eu estou com você Impossível Indizível Inesquecível 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 A nossa homenagem às pessoas que partiram Você com certeza em casa lembrou das suas dos seus amigos Todos nós temos algum amigo algum parente que saiu da vida levado pela covid Bom gente nossa live continua e agora continua com uma canção que é uma canção uma canção cheia de esperança uma canção cheia de alegria de compositores paranaenses sabe porque faça a vida valer a pena e como é que a gente faz a vida valer a pena sendo leve você acorda de manhã se olha no espelho e diz hoje 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 é o dia de ser feliz hoje eu não vou encrencar com ninguém hoje eu vou perdoar quem for rude comigo hoje eu vou cumprimentar as pessoas com alegria hoje hoje eu vou fazer alguma coisa de bom para alguém hoje eu vou ser um bom samaritano hoje eu não vou brigar no trânsito hoje eu vou me planejar melhor e fazer as coisas com mais calma a live de hoje por exemplo eu levei muito mais tempo organizando do que nos outros dias vocês estão vendo né e teve valda e tem vídeos e tem homenagem e tem aí os apoiadores todos embaixo não tem como a gente construir as coisas sem trabalho então quando você for para o seu trabalho acordar de manhã renda graças faça a vida valer a pena beije seus filhos beije seus amigos saboreie cada minuto faça a vida valer a pena enquanto houver um rio descendo a cordilheira e uma canção das águas um véu da cachoeira e um lugar para os meus sonhos no teu colo morena viver valer a pena valer a pena valer a pena viver valer a pena valer a pena valer a pena enquanto uma estrela valer a pena viver valer a pena valer a pena valer a pena e valer a pena e valer a pena e valer a pena em quando a madrugada romper o breu da noite e a terra iluminada Amanhecer cantando um canto de alegria Acordar em teus braços e te dizer Bom dia, bom dia E pela vida fora, enquanto eu for teu par Me alegrar com teu riso e puder encontrar No fundo dos teus olhos uma alma serena Viver valerá a pena, valerá a pena Viver valerá a pena, valerá a pena Viver valerá a pena, valerá a pena E valerá a pena, enquanto a madrugada É romper o breu da noite e a terra iluminada Amanhecer cantando um canto de alegria Acordar em teus braços e te dizer Bom dia, bom dia E pela vida fora, enquanto eu for teu par Me alegrar com teu riso e puder encontrar No fundo dos teus olhos uma alma serena Viver valerá a pena, valerá a pena Viver valerá a pena, valerá a pena Coisa mais linda essa música Rádio Guedes Alcoforado, Milton Zauer Meus amigos, eu sou amigo dos caras que fizeram essa música Como tem música bonita nesse Brasil, né? Músicas que transmitem paz, músicas que transmitem grandeza É uma música maravilhosa Bom, agora eu quero passar para vocês Uma canção Que é uma canção De profunda esperança É uma profunda certeza De que amanhã é um novo dia Amanhã é a chance da gente refazer Recomeçar Eu fiz esse vídeo Vocês estão reparando? Eu estou fazendo uma espécie de comemoração Uma das coisas importantes que aconteceram ao longo do ano Nesse show da paz Surubi em 2021 Uma das coisas importantes foi um arranjo, uma produção que eu fiz Para a fundação Chico Xavier Com orquestra, uma orquestra linda, uma orquestra Uma pequena orquestra sinfônica lá de Pedro Leopoldo Foi feito para promover o encontro virtual de Chico Xavier Mas, a orquestra tocando ficou tão delicada Que eu quero mostrar para você que não viu Amanhã Amém Amém. Amém. Amanhã, redobrada a força Pra cima que não cessa Adivinhar Amanhã, mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã, a luz do céu Luminosidade Aleia qualquer vontade Adimperar Adimperar Amanhã, está toda a esperança O menor que pareça Existe é pra visejar Amanhã Amanhã, apesar de hoje Amém. 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 amanhã, essa superprodução com orquestra foi online, porque não tinha como fazer presencial, amanhã será um lindo dia. E como é que a gente faz para amanhã ser um lindo dia? A gente precisa de mais amor, mais e mais e mais e mais amor. Te amo do jeito que achei que devia ser. Te amo daqui até lua mil vezes, do centro da terra até dentro do sol. Te amo com o amor que se pode guardar. Te amo com o amor que jamais pensei. Amar de um jeito que não tem como explicar. Te amo com o amor que eu sei que devia haver. nos corpos que ardem entre quatro paredes, nas juras de amor de tais sempre de cor. Te amo com o amor que se pode guardar. Te amo com o amor que jamais pensei. Amar de um jeito que não tem como falar. Como falar. Amor que um dia eu sonhei hoje é o meu viver. Piedade é o que sinto do resto do mundo que nunca viveu o amor que encontrei. Te amo milhares de volta no céu. Te amo do tempo infinito ao sem fim Te amo do tempo infinito ao sem fim, de um jeito que não cabe em mim. Te amo do tempo infinito ao sem fim, de um jeito que não cabe em mim. Faz assim. Prometa para mim que você vai olhar nos olhos das pessoas que você ama e dizer Te amo milhares de voltas no céu. Não há nada que você faça que vá me levar a deixar de te amar. Te amo, mesmo que para você ser feliz, você precisa ir para longe, não porque você não me ama, mas porque às vezes a vida não permite. Isso a gente diz para um filho, para um irmão, para um amigo, para um homem amado, para uma mulher amada. O amor de verdade nos ilumina, nos liberta, nos aquece e a gente respira fundo e segue adiante. 2021 foi um ano cheio de desafios, mas um novo tempo vem aí e esse novo tempo vai permitir que a gente tenha forças para mudar o que pode ser mudado. sabedoria para aceitar o que não pode ser mudado. Vem aí, um novo tempo. No novo tempo, apesar dos castigos, Estamos crescimentos, Estamos crescidos, Estamos atentos, Estamos mais vivos, Estamos mais vivos, Para nos socorrer, Para nos socorrer, Para nos socorrer, No novo tempo, Apesar dos perigos, Da força mais bruta, Da noite que assusta, Estamos na luta, Para sobreviver, Para sobreviver, Para sobreviver, Para que nossa esperança, Seja mais que a vingança, Seja sempre um caminho, Que nos deixa de herança, Errei agora. Nossa, fazia tempo que eu não errava em live, né? Vamos de novo. Para que nossa esperança, Seja mais que a vingança, Seja sempre um caminho, Que se deixa de herança, Onde que é mesmo? Dança, Dança, No novo tempo, Apesar dos castigos, De toda fadiga, De toda injustiça, Estamos na briga, Pra nos socorrer, Pra nos socorrer, Pra nos socorrer, Pra nos socorrer, Num novo tempo, Apesar dos perigos, De todos os enganos, De todos os pecados, De danos marcados, Pra sobreviver, Pra sobreviver, Pra sobreviver, Pra sobreviver. Num novo tempo Apesar dos castigos Estamos em cena Estamos nas ruas Quebrando as algimas Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo Apesar dos perigos A gente se encontra Cantando na praça Fazendo pirraça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Quer ver? Agora eu vou fazer certinho Pra que nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança No novo tempo Essa música serve assim No novo tempo A gente vai com força Com garra Mas a gente dá umas esbarradas Igual eu errei aqui na música Aí o que você faz? Você corrige Você pede perdão Pede desculpa Desculpa aí gente E você corrige Mas pra isso Pra você merecer perdão Você tem que saber perdoar E aqui vem uma lógica Muito importante As pessoas que não perdoam Também não se perdoam E ao não se perdoarem Elas adoecem Elas adoecem Porque elas começam A negar um amor que existe Elas adoecem Porque começam A se agarrar ao rancor Perdoar é fundamental São Francisco de Assis Queria que existisse O dia do perdão Um dia que todo mundo Seria perdoado Mas na época A igreja achou Que não ia dar certo Porque aí as pessoas Não iam pagar suas dívidas Todo mundo ia fazer dívida Para no dia do perdão Ser perdoado Acabou não sendo criado O dia do perdão universal Mas todo dia É dia de perdoar Entenda Não haverá um tempo novo Se você não puder Largar a bagagem Que está pesada nas costas Então quando a gente erra Tem que saber pedir desculpa E tem que procurar Corrigir A gente fez no passado Que dava conta Agora a gente dá conta De fazer melhor Então se perdoe Perdoe os outros Nós vamos chegando Nos instantes finais Dessa nossa live E aí vem um momento Que é mais uma homenagem E é um momento Muito importante Porque Eu fiquei profundamente Tocado Com a partida A morte De um jovem De surubim Que fazia parte Do coro do show da paz Durante a pandemia Eu não pude ir a surubim Não pude encontrá-lo Não pude abraçá-lo Ele faz parte De um É um daqueles Centenas de adolescentes Que eu tive a alegria A honra De conviver De ensinar De conversar De dizer que a vida Vale a pena De dizer que a gente Tem que ser do bem Da paz Que as pessoas boas Precisam dar as mãos Infelizmente O Ítalo Enfrentou Um problema sério Que a gente não sabe Bem qual é E acabou Decidindo Sair da vida Muito jovem Mas onde quer Que ele esteja Ele precisa saber Que é amado Que nós o amamos Que eu adorei Tê-lo no coro Que olhando as fotos Tive a lembrança Do jeitinho dele Da alegria dele Pro Ítalo E pra todas As nossas crianças Não deixe seus filhos Ficar sem a certeza De que você os ama Jamais Não deixe ninguém Ficar sem essa certeza Fiquemos perto Mesmo que fisicamente Às vezes não seja possível Amar é prestar atenção Então aqui vai O nosso amor A nossa atenção Ao Ítalo Onde quer que ele esteja Ítalo Essa é pra você A gente Continue imaginando E trabalhando Por um mundo Melhor Imagine There's No heaven It's easy If you try No hell Below us Above us Above us On the sky Imagine All the people Living For today Imagine Imagine there's No countries It isn't hard To do Nothing to kill Or die for No religion Imagine Imagine all the people Imagine all the people I hope I hope someday I hope someday We'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger Brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday Will join us And the world Will leave us one For o Ítalo E para toda a criançada, todos os adolescentes que fazem parte, já fizeram parte, farão parte do show da paz, Que aprendem que a vida precisa de um propósito e que cada um tem uma missão, e o Ítalo enquanto esteve conosco, ele entendeu isso, cantou com a gente, quero lembrar vocês que semana que vem, domingo, eu estarei no palco com as crianças do show da paz do Rio, hoje é show da paz surubim online, online, mas semana que vem o show da paz no Rio, ao vivo, olha só. Os ingressos do show da paz no Rio, 2021, já estão acabando, não deixe de garantir o seu para assistir, Plínio Oliveira, Luísa Lu, Lula Barbosa, Gabriel Leite A Natasha Mequeno E muito mais, dia 19 de dezembro, no Teatro Rival Refit, às 18h30, ingressos pelo Simpla e nas instituições parceiras. Show da paz Rio, 2021, você vai se emocionar. Eu que fiz questão de mostrar o vídeo do show da paz no Rio, porque lá no Rio, nós teremos as crianças cantando junto ao vivo, e como é importante esse trabalho, ensinar para uma criança que ela é da paz, levá-la ao palco, como o Ítalo foi com a gente, para falar de paz, de amor, de bem. Que o Ítalo continue cantando no infinito, agora ele é um anjo no céu, que vem cuidar da gente. Um anjo, como todos esses anjos, que já estiveram comigo pessoalmente. E agora eu chamo para cantar comigo aqui, é uma versão do material que a gente fez no ano passado. Mas dá para vocês verem um pouco dos meninos e das meninas de Surubim cantando comigo. Cantando exatamente. Anjo. Não tenho asas, nem laurel, nem nunca vi um anjo do céu. Não creio em búzios e nem tarô, mas não duvido das coisas do amor. Por isso eu lhe digo, falte bem, ainda que eu fosse atento. Não sou tão boa, vida tão boa, acredita em você. E eu, eu também posso ser um anjo. Não vou perder você, um anjo. Não tenho asas, nem laurel, nem nunca vi um anjo do céu. Não creio em búzios e nem tarô, mas não duvido das coisas do amor. Por isso eu lhe digo, falte bem, ainda que eu fosse atento. Não sou tão boa, vida tão boa, acredita em você. E eu também posso ser um anjo. Por isso eu lhe digo, falte bem, ainda que eu fosse atento. Você não tem asas, nemропie de ter algum anjo. O sol da minha dor intercâmbula Deus nos enxergue Deus nos enxergue Deus nos enxergue O Senhor nos enxergue Amém. Coisa linda, essa criançada, esses meninos, esses adolescentes, esses jovens cantando comigo, são alunos lá de Surubim, eles devem estar maiores agora, porque um ano faz uma diferença enorme para um adolescente, eles crescem às vezes 10, 12, 15 centímetros, dependendo da faixa etária, eles dão uma esticada, mas dá para a gente ver como são essas crianças e como eu quero voltar ano que vem a Surubim para continuar esse trabalho, viu Igor, Gustavo, vocês mantiveram acesa a chama do show da paz, vamos mantê-la, porque o mundo precisa de paz, a gente precisa de paz, eu vou chegando ao fim dessa live e eu quero agradecer a todos esses apoiadores aqui, que acreditam no trabalho, porque não é só agora, não, o trabalho do show da paz lá em Surubim é como o show da paz no Rio, ele vai perdurar, a gente precisa falar de paz, a gente precisa amar a paz, a gente precisa ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, ensinar as famílias, a gente precisa lembrar que é preciso paz para poder sorrir, como é preciso chuva para florir, eu agradeço a cada um de vocês do Clube Amores Raros, você vê que a marquinha do clube está sempre ali, sabe por quê? Eu não faço nada sem o clube, se você não conhece o Clube Amores Raros, precisa conhecer, porque o Clube Amores Raros permite que eu realize todas as coisas, permite que a gente tenha esse espaço aqui, esse estúdio de lives para poder fazer o trabalho, então eu agradeço demais a cada um de vocês do Clube Amores Raros, do fã-clube Amigos de Plínio Oliveira, agradeço a todos os fãs, todos os amigos, ao pessoal do Rio de Janeiro, comitê do show da paz no Rio, gratidão, 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 em especial a Igor Lira e ao Gustavo, aí de Surubim, não vejo a hora de abraçá-los, Valda, obrigado por ter participado, foi uma alegria, espero que o ano que vem a gente faça isso pessoalmente, para nos abraçarmos e celebrarmos a grandeza da vida, do amor, com alegria, então eu encerro o show da paz online, daquele jeito de sempre, com muita alegria, com a música, que é a música mais deliciosa de se cantar nesse momento, eu lembro do meu amigo Alejandro de Núbila, dizendo, essa música é muito antiga, ele dizia que essa música tinha de ter sido o tema da Copa de 2014, aí depois o Brasil perdeu a Copa, a gente falou, não, é melhor que não tenha sido, mas um dia, quem sabe, vai ser tema de algum festejo, porque é uma música para cima, é uma música que fala, que a gente tem a estrela dentro do peito, que brasileiro, o brasileiro é da paz, paz não é tristeza, paz é boa vontade, paz não é submissão, paz é liberdade, paz não é você ficar olhando as coisas acontecerem, paz é fazer as coisas acontecerem, de modo construtivo, destruir é fácil, construir exige paz, eu desejo de todo o coração muita paz para você, porque a gente pode perder coisas, mas a gente não pode perder o coração, preserve sua paz, preserve seu amor, preserve sua bondade, nós vamos ouvir o show da paz, eu vou cantar o show da paz com as crianças aqui em vídeo, e depois no final eu solto o meu vídeo desse ano, que foi o maior sucesso, chamado Qualquer Um, então no final da live, você vai poder apreciar o vídeo de Qualquer Um, e a gente se encontra, domingo que vem, ao vivo no Rio de Janeiro, show da paz Rio 2021, obrigado gente, então, sou da paz, eu termino dizendo assim, Namastê, Deus dentro de mim, saúda Deus dentro de você, obrigado a todos os nossos parceiros, que nos ajudaram a realizar essa live, muito obrigado, sou da paz. Eu sou da paz, da batida que convida pra vida, sou a mente da fé, sou da luz, do horizonte da estrela, do céu, sua centenha, eu sou de Santos, Salvador, sou do Rio de Janeiro, sou da paz, do Rio de Janeiro, sou da paz, do Rio de Janeiro, sou da paz, do Rio de Janeiro, sou 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 da paz, da batida que convida pra vida, sou a mente da fé, sou da luz, do horizonte da estrela, do céu, sua centenha, eu sou do Santos, sou do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, Eu sou o marinheiro do amor O marinheiro do sol Brasileiro é o sol O bruxo do céu e vejo a nuvem branca que vai passando O bruxo do céu e vejo a nuvem branca que vai passando Como esse mundo branca essa gente não sabe aonde vai O que poderá dizer o caminho sem perto se recar Eu sou o marinheiro do amor Sou o marinheiro do amor Sou o marinheiro do amor Eu sou o marinheiro do amor Como o marinheiro do amor Brasileiro Eu sou o marinheiro do amor Eu sou o marinheiro do amor Eu sou o marinheiro do amor Ele fez de tudo pra tentar chegar ao céu Superou a dor Se sacrificou Se entregou Eu sou o marinheiro do amor Olhando o caminho Enfim um dia percebeu Entendeu a história Compreendeu na hora Alguns alcançarão a glória Outros não Mas qualquer um Pode estender ao desvalido Um copo d'água Um pão Qualquer um Pode ensinar a uma criança Um verso de canção Qualquer um Pode escolher em vez do grito Uma palavra De amigo De amigo Qualquer um Pode plantar uma semente E proteger um cão Qualquer um Pode escolher olhar pra frente E levantar o chão Qualquer um Pode acender ao infinito Ao acalmar Um coração aflito Qualquer um Qualquer um Pode calar uma vingança E dar o seu perdão Qualquer um Pode abraçar a esperança E preferir ser conto Qualquer um No fim terá certeza Que a real beleza Não escolhe Qualquer um Qualquer um Qualquer um Pode calar uma vingança E dar o seu perdão Qualquer um Pode abraçar a esperança E preferir ser conto Qualquer um No fim terá certeza Que a real grandeza Não escolhe Qualquer um Qualquer um Qualquer um No fim terá certeza Que a real grandeza Não escolhe Qualquer um 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 Amém.